Bom, meus amigos, estou preso, estou numa outra dimensão, estou no mundo invertido. Agora, eis a questão, o que será da gente, o que queramos acontecer? Eu sei que, mano, depois que eu encerrei o último vídeo, vocês viram que o áudio, tipo assim, quando eu entrei no mundo invertido, acho que corrompeu o áudio do vídeo inteiro da pessoa e, mano, não passou o áudio, velho, que negócio esquisitão, mano. Tá, mas eu acho que agora a gente não vai ter esse problema, acho que eu espero, né? Espero que algum dos meus amigos venha ao resgate. Monteiro! Turbo! Não tem nada, mano. Ah, tudo bem, tem fada. Mano, é como se fosse o mundo normal. Velho, é igualzinho o mundo invertido, rapaziada. É o mundo invertido, de vez em quando vocês veem os raios se não tiver o devorador de mentes pra lá, né, mano? Tá, eu quero explorar aqui e eu quero ver, tipo assim, o que tem... Eu acho que, mano, quando eu entrei aqui, eu passei por alguma construção, não passei? Cara, eu acho que eu vou voltar. Não sei, tá tudo esquisito. Ó, sai fora. Sai fora. Nossa, mano, aqui tem um eco gigantesco, mano. Tá, né, fazer o quê? O que é isso? Parece um dragão. Será que tem dragão aqui? Eu acho que eu lembro de o Monteiro falar alguma coisa assim, mano. Deixa eu ver, o que é aquilo ali? Ah, tá, é um servo. Vamos lá, tranquilo, João. Será que tem algum minério, alguma coisa aqui embaixo? Deixa eu aproveitar pra me alimentar. Nossa, olha essa árvore. Que doideira. Será que dropa alguma coisa pra matar esse bicho? Me deu uma basic case. Me deu um chapéuzão. Cara, que lugar mais esquisito, velho. O problema é depois a gente achar um portal, velho. Olha esses raios, mano. Isso é muito assustador, na boa. Olha. Olha, olha. Ó, tem um portal aqui pra sair. Eu não vou sair por enquanto, não. Já tô aqui, eu quero explorar. Olha isso aqui. O que é isso? Bloom Crystal. Bloom. O que é que tu faz, meu amigo? Ah, não faz nada. Isso é tipo um bloco de decoração bonito. Vou levar. Se o Monteiro depois quiser decorar, tem esse bloco lá. É tipo uma luz. Mano, olha esse eco. Olha esse eco, papai. Olha esse eco quebrando o negócio. Que doideira. Que show, rapaziada. Show, 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 show. Tá, vamos tranquilinho. Vamos na calma. Na maciotinha. O que é essa luz aqui? Nossa, é o bioma que ele... Ai, que susto! Porcaria! Hum, tá um fedozinho, hein? E eu tenho os culpados aqui embaixo, hein? Nossa, gente. Quem tem cachorro... Mano, pelo amor de Deus. Hum, filhinho. Gente, meu cachorro apodreceu depois disso. Nossa, eu tenho que lembrar que essa planta, ela dá dano. Enquanto isso, eu vou matando você porque eu quero aprimorar minha espada, tá? Servo, desculpe-me. Tá, eu já passei o negócio que eu queria ver. Não, é pra cá, ó. Será que ali é alguma coisa de dragão? Porque eu tô ouvindo barulho de dragão. Só que pra cá tem um negócio muito doido, véi. Se tiver um dragão, a gente vai enfrentar ele, véi. Será? Deve ter algum dragão raro pra caramba. Olha ali, olha ali. O que é aquilo, mano? O que é isso, cara? Ai, que susto! Filho da mãe, mano. Que bicho otário, véi. Nossa, eu dei um ritão na cabeça dele. O que é isso aqui? Dá dano? Não, 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 não. Nossa, eu vou falecer. Faleci. Monteiro? Ai, nem é que ele tá me respondendo, Monteiro. Turbo. Ai, ninguém me responde, mano. Que porcaria, véi. Agora eu preciso achar... Achar um jeito de voltar pra lá de novo, mano. Nossa, eu voltei pro spawn, cara. Cara, que negócio... Mas eu também fui uma anta, né, velho? Eu pulei no negócio que podia me ter matado, né, mano? Podia ter matado, não, né? Me matou, porque era uma lava meio joida. Pelo menos eu saí de lá. Eu tô mais tranquilo. Tipo, saí da lava. Então dá pra eu, pelo menos, pegar meus itens lá mais tranquilamentos. Tá, deixa eu ver aqui a casa. Nessa direção. É lá onde aparecem os portais. É, em outro bioma, pelo que eu andei percebendo, não spawna. Então eu tenho que seguir, mais ou menos, naquele fluxo. Lá, 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 lá. Vamos lá. Cara, será que o... Pera aí, porque o monteiro tá aqui. Eu tô falando do monteiro porque o monteiro tá aqui. No servidor eu tô vendo ele. Mas não me responde. Que catimba, mano. Será que ele entrou no portal a hora que eu morri, véi? Ai, eu vou ter que ir pra lá, mano. Eu nem queria tanto ir, mas meus itens tá lá, então eu vou ter que ir de qualquer jeito. Vê que porcaria, mano. Tá, deixa eu ver aqui se eu encontro algum portal pra eu poder entrar. O problema é que... Aqui, ó. Já achei. Logo de cara. Tá. Nossa, mano, eu fui muito idiota, cara, de ter pulado naquele negócio daquele jeito. Eita. Monteiro. Monteiro. João. Onde você tá, ô? João. Cadê você? Eu... Não sei. Mas eu tô te escutando de longe. Tá com meio eco. Então, o que acontece? Eco! É o eco. Por que você tá gritando? Por causa do eco. Meu Deus. Mas então, eu entrei aqui nesse mundo pra... Pra vir me alimentar e pegar uns itens antigos. Eu morri. Você tá fazendo o que aqui? Eu tava... Eu tava preso aqui. Então, eu também não tô conseguindo achar outro portal pra sair. E eu morri. E eu tô indo... Mentira, isso não é? Pra quê, dragão? Eu encontrei um lago rosa e eu pulei. Não. Não é possível. Que lago rosa que é esse que eu nunca vi? É um lago rosa que não pula. Não é água. É fogo. Foguinho. Fogão. Meu Deus. Não. Pera aí, que eu tô chegando aí. Tô chegando não, pera. Tu... Tu nem sabe onde eu tô, Zé. Então, isso que eu ia falar, tu vai ter que passar as coordenadas. E, mano, Jão, é muito difícil de encontrar aqui a saída, cara. Cara, ó, 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 menos 23, é... É, menos 383, mil e tarará, menos mil e pouco. Menos 23, menos mil, tá. Não, 23 não. É, 383 e menos 1.343. Menos 1.345. Aí, pronto. Cara, eu acho que é ali, ó, naquela direção. Nossa, eu tô longe do meu... Da minha morte, mano. Tá muito longe? O problema é que, mano, dá até pra me vazar aqui agora, se eu quiser. Tem um portal bem na minha frente, Monteiro. Só que, mano, o problema... É que meus itens tá aqui. Eu também tenho uma parte de itens, tá, que eu perdi. Tá tudo aí. O Drago me matou. Mas por que você entrou aqui? Você entrou pra me procurar? Eu entrei pra te procurar, que eu vi que tudo tinha sumido e pra pegar comida também. Ah, mas pra pegar comida pra quê, Zé? Você tem a fábrica de vaca lá? Ah, aquela zaca lá, tipo... Eu tenho mó medo de sugar elas e matar e tu ficar bravo com eu. Aí eu prefiro ir pra minha fonte. Não viaja, né, Zé? Ah, vai saber. Por que eu vou ficar bravo com tu? Ah, imagina se eu mato toda o Zaquinha? Não tem como você matar, não, mano. Então, mas dá medo, né? É melhor se prevenir. Tá, tá. Não vou ficar julgando o que tu veio fazer aqui, não. Nossa, só tô correndo aqui igual doido, mano. Cara, tá tendo uma chuva de raiva em meio, não sei. Ô, para pra pensar, mano. Tipo assim, ser vampiro não é tão ruim. Porque quando você é vampiro, se você tem um animal que tem uma boa saúde, tu se alimenta de uma vez só. Aham. Nossa, eu achei o tempo aqui. O único ruim é que você não pode sair por aí. Então, mas tipo assim, quando você tá sem nada, você tá na merda? Se você tem que comer carne, mano, se você só encontra um animalzinho, só dá pra comer uma carne. Sim, exatamente. Ó, eu tô aqui, ó, Monte Monte. Aqui é onde? Na onde eu falei pra você. Tá bom, tá bom. É o que acontece. Eu acho que aconteceu um bug na Matrix. Ixi, não vi. Eu fui pro outro lado, eu fui positivo. Aham. Se foi fogo na Matrix ou se foi burro de burrice. Peraí, tem uma... O que você acha que foi? Tem uma dungeon aqui. Dungeon? Uma mina, na verdade. Uai, tem baú aqui. Massa dourada, tag, um livro encantado. Uai. Nossa, maçã do caps. Ficou uma maçã do capiroto? Peguei. Eu tenho uma maçã dourada aqui comigo, mas o pessoal ama mesmo. Nossa, tem tipo uns minérios aqui, mano. Tô pegando tipo carvão, ferro. É uns negócios mais simples, mano, mas pô, já ajuda, véi. Pô, se eu falar pra você que eu acho que eu gostei daqui, mano... Você vai fazer uma casa aí? Meu Deus, eu... Não, não falei de fazer uma casa, falei que eu gostei. Ah, mas quando tu gosta de um lugar, tu quer morar. Pelo menos só assim. Não. Eu, quando eu gosto de um lugar... Você gosta de um parque de diversão? Você quer morar num parque de diversão? Nossa, o negócio que eu me amarro... Nossa, Jesus. Se você gosta de um furacão, você vai morar dentro do furacão? É, né? Coisas possíveis de morar. Eu gosto de um tubarão. Eu vou morar debaixo da água. Ah, mas vai saber. Você pode construir uma casa debaixo d'água, você tá forrido... Não, o que que você tá falando aí tá errado. Ah, não será? Eu tô subindo na pirâmide aqui, hein? Eu tô subindo na pirâmide. É a mesma ainda? É a mesma coordenada? É. Tem como descer nela, eu vou descer nela. Ok, tá ok. Nossa, tem vários spawner aqui, deixa eu quebrar. Tá, beleza. Ué, é só isso? Acabou a... Eu acho... Não sei, mas eu acho que é tipo assim. Os seus itens vai ser um pouco difícil de achar. Mas meus itens eu já achei, papai. Papai! Agora é só sair. Ah, agora é só sair se encontrar um portal aí e quiser sair, que eu achei que você queria vir ter aqui comigo. Então, quero é eu querer. Só que eu acho que eu vou demorar muito pra chegar até tu. Nossa, mas em que lugar que você entrou aqui? Eu tô em... 900 menos 1100. Eu tô rindo. Olha o fogo de cidade. Nossa, eu queria entender qual que é a brisa desse lago aqui, mano. O lago rosa? É, tipo, mano, não tem nexo esse bagulho, mano. É só tipo uma cratera com fogo invertido. Eu juro pra tu que eu nunca vi, na real. Então, faz o seguinte, Monteiro. Tenta achar um portal e vaza. Acha um portal e vaza. Tá, demorou. Tá, tá, tá. Ai, eu tô vendo um ali embaixo. Pera. Calma, 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 calma. Eu tô vendo. Tô chegando, né? Por que vaza? Ah, porque se não tem mais o porquê a gente ficar aqui. Ah, tá. Então, demorou. Tô entrando. Nossa, tacaram fogo em mim, mano. Que porcaria é essa, véi? Nossa, tá doendo. Ai. Ai, papai. Nossa, eu tô pegando fogo. Não vai apagar? Nossa senhora, achei que não ia apagar o fogo, não, véi. Nossa, tão tentando me atacar, Monteiro. Ah, ele foi embora. Beleza. Caramba, agora eu tô sozinho aqui. Mano, o próprio mundo tá tentando me atacar, velho. Eu não posso ficar parado, não. Eu tenho que andar correndo assim, velho. Porque senão eu vou morrer. Ô, já tomei aquela de fogo na cabeça. Agora tentou explodir um negócio em mim. Só que, mano, se tiver de... De dia lá no mundo lá fora, véi. Eu não vou conseguir... Não vou conseguir escapar daqui, não, mano. Porque o negócio só aparece durante a noite. Putz, grila, véi. Eu devia ter saído quando eu vi aquele portal. O problema é que eu ia perder todos os meus itens, mano. Ó, já tem um outro aqui. Deixa eu ver se ele trouxe algum portal aqui pra gente. Não. Ó, eu tô vendo alguns... Alguma coisa pra cá. Não tem nada. E pra cá. Peraí, tem um... Tem um dragão aqui, mano. Não, não posso mexer com esse dragão, não. Eu tô com pouca vida. Se eu tivesse com a vida cheia... Nossa, o dragão me atacou. Vaz embora. Nossa, minha armadura quebrou, véi. Tá, eu tenho essa. Fire e Resistance. E eu tenho uma sanducaps. Peraí, calma aí. Deixa eu abrir isso aqui. Titã. Nossa, a velocidade capa quebra. Tá, eu tenho uma sanducaps, mano. Dá pra tentar encarar esse... Esse dragão, quer saber? Vou tentar encarar, hein. Eu não tenho a espada igual a dos moleques. Mas eu tenho a coragem. Toma! Morreu. Otário. Nossa, ele morreu e bugou aqui. Peraí, deixa eu usar minha super pá. Isso. Tá, calma aí. Eu preciso usar a mão. É, com a mão que rola. E o Tufi que me falando que o dragão dropa osso. Ai, ai. Tá, peraí. Não, não. Pode jogar esse ferro aqui fora, não. Deixa eu jogar o trilho. Aí, vamos dar ele. Tá, agora eu preciso encontrar... Tem uns baús aqui. Ah, tem diamante, tem osso, mano. Eu vou levar esses ossos, porque esses ossos aqui é importante. Diamante. Nossa, não tem tanto baú aqui, mano. Eu vou dar ele do Vasari. O problema é que eu não tô vendo o portal, cara. Ô, o mundo parece que tá entrando em colapso, mano. Nossa, eu matei o bicho, cara. Olha o barulhão que ele faz. Tá, vou correr nessa direção aqui. Quando a gente quer uma coisa, ela nunca acontece pra gente, né? Nunca aparece. Se eu ficar aqui pedindo pelo portal, ele nunca vai aparecer. Então, eu não quero, eu não quero querer um portal, tá ligado? Eu tenho que pensar desse jeito. Cara, eu tô achando uns biomas diferentão aqui, mano. Pô, esse negócio já tá me dando esse licutico, já. Ó, tem dois aqui. Tá, beleza. Vamos, dale. Tá, ó, nessa floresta aqui eu tenho certeza que eu vou achar um portal. Eu tenho certeza. Por favor, velho. Só um portal pra eu poder vazar daqui com os meus itens. E eu juro que eu nunca mais volto pra cá, mano. O que que é isso aqui? É farinha de osso isso daqui? Nossa, é osso, mano. Isso aqui é muito bom caso eu queira coisar uma plantação. Nossa, olha o tanto de osso que tem aqui, mano. Eu vou pegar é tudo. Se eu vou fazer é a boa, mano. Vou voltar lá pra casa cheio de osso, velho. Cheio de osso não, né? Porque isso aqui vira farinha de osso. Não vira nem osso. Eu vou pegar um pé que tá bom. Não tô achando portal mesmo. Eu vou alucrar com o rolê aqui, velho. Malandro é o gato. Deixa eu ver. Tá, vamos dar ali do vazário. Pelo amor de Deus. Achei, 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 achei. É um portal? É, vai, 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 vai. Rápido, rápido. Pelo amor de Deus. Entra, entra, entra. Que alívio, cara. Mano, eu achei que eu nunca ia mais encontrar. Mano, pelo menos eu saí labonado de Bonnie Mil, meu parceiro. Tá, agora o que eu preciso encontrar é a casa. Pelo menos aqui eu tô suavão. Ih, o portal fechou. Bom, rapaziadinha, tô feliz, tô tranquilo. E, mano, deu tudo certo. Estamos de volta. Mas é isso. Deixa aquele likezão, mano. Pra você que torceu pra mim sair de lá. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.